Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha de Youtube, beleza? Raquel, Atai de BR, galera, estou a fazer mais um vídeo para vocês, mano E nesse vídeo, vamos estar vendo aí tudo o que vai estar chegando na extravaganza de 2021 do MySingMonsters Bom, o evento já vai estar chegando daqui uns dias, na verdade, daqui 3 dias Então, já vou estar fazendo vídeo aqui para vocês falando sobre tudo o que vai estar chegando no evento Então, mano, como todo mundo sabe, o evento de extravaganza é o evento de Páscoa do MySingMonsters Então, primeiramente, vamos começar aqui falando das coisas que é certeza absoluta que já vai estar chegando com esse evento Bom, a primeira coisa é o Coelhinho do Ninho e todas as suas variações Coelhinho do Ninho normal, raro e épico Também vamos ter uma nova tela de carregamento com o tema da extravaganza A Ilha de Água e o ícone da Ilha de Água vão estar decorados com o tema de Páscoa E na loja, com certeza, a gente vai ter aquelas decorações especiais da extravaganza Que você só pode comprar no evento da extravaganza Também já é confirmado que o Coelhinho do Ninho vai estar indo para o Coliseu E a Kai na Épica também vai estar chegando com a extravaganza E agora eu vou dizer algumas coisas que não é certeza que vai estar chegando Mas é quase certeza Então, não é certeza absoluta Mas tem muitas e muitas chances de estar chegando aí na extravaganza 2021 Com 99% de chances de estar acontecendo A gente pode ter a promoção Up to Scratch Que é aquela promoção que a raspadinha da Crash fica Acho que é por um dia, né? Que a gente pode raspar ela uma vez por dia E ela pode vir monstros épicos e monstros raros Também durante o evento a gente pode ter a volta de todos os monstros épicos e raros da Ilha de Água Por ser o evento da Ilha de Água A gente pode ter a volta de todos os épicos na Ilha de Água E também a gente pode ter uma promoção dos Erdos na Ilha de Água Com certeza durante o evento vai estar chegando novos raros mágicos no jogo Novos etéreos épicos e novos monstros de fogo épico também Mas é claro, essa aí de estar chegando novos monstros O único que a gente tem confirmado ainda é a Kai na épica Então talvez nesse evento não chegue nenhum monstro novo Mas é quase certeza, até porque o evento vai durar bastante tempo E por último aqui a gente pode ter, por final, um trailer ali, né? Tipo um vídeo que o My Singing Monsters vai estar publicando pra gente Que nem na Season of Love que teve E anunciando um novo etéreo épico Ou um novo raro mágico Ou um novo épico de fogo Mas então galera, esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, cara Se você gostou, mano, deixa o like aí Se inscreve no canal Veja aí os vídeos que eu vou deixar na tela final Pra vocês verem aí Clique neles e assistam São vídeos muito legais Passa na descrição do vídeo aí, mano Tem muitas coisas legais aí pra vocês Mas esse é o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Fui, galera, falou! E galera, logo, logo vai ter a dança do Mamutinho Então, fiquem de olho